É, a gente deixou algumas coisinhas pra trás, mas depois a gente busca, não tem problema. Tá, beleza. Aqui ó, pega pra você, o pente de P90. Tá legal. Pente de P90 é sempre muito bom. E agora a gente só precisa de ferro pra gente começar a cercar a fazenda, Kira. Só isso. Certo, ferro é a parte mais fácil. Vamos tentar pegar algumas coisas aqui. Cadê? Na verdade, é que todos os meus pentes estão cheios, senão eu tentava desmontar algum. Por que desmontar os pentes? É, então, isso que eu tô falando pra você, se a gente fosse desmontar essas munições pra conseguir ferro, seria desperdício, né? Exato, e aí é meio ruim pra gente, né? Ai, ai, Kira, pelo amor de Deus, corre aqui, corre aqui. Tem alguma coisa lá em cima. Cadê você? Tem alguma coisa lá em cima. Eu vi alguém espionando a gente. Eu vi alguém espionando a gente. Aonde você tá, Kira? Aqui, no quarto, no quarto, no quarto. Calma, eu tô bem na casa. Mano, eu vi alguma coisa ali, eu juro por Deus que eu vi. Segundo andar, cadê você? Que merda é essa? Senhoras e senhores, vocês não têm ideia de quem que tá vindo aqui pra fazendinha. É mesmo, senhor Akira. O japoneizinho bonitinho. Cara, eu quero ver se ele já tá chegando, porque ele deixou de pegar a van da onde a gente tinha deixado antes de ir lá pra cidade proibida. Eu já falei pra ele o caminho. Na verdade, nem preciso explicar muito, né? Porque a gente tá do lado da base militar, então é bem tranquilo de chegar. Eu quero... Olha lá, ele é lá. Olha lá. Ei, japoneizinho safado. Pode vir, meu querido. Vamos lá. Tá vindo aí, ó. Ah, ô, meu querido Akira. É o Coruja. E aí? Ah, encontrou fácil, né? É, você falou que era na frente da entrada da base militar, só que era perto da auto-mecânica. Eu falei, ó, deve ser por aqui, né? É, pois é. Agora vem cá, ô Kirinha. Fala, tu. Como é que a gente não sabia dessa fazenda? Cara, eu ia te perguntar a mesma coisa agora. Inclusive, dá pra gente entrar com o carro ali? Ah, dá. É só eu quebrar aqui, peraí. Deixa eu te dar um jeito, ó. É? Só vem aqui, ó. Tá com aquele seu machado aí? Eu acho que eu tô, fio. Ando com ele pra todo lado. Aqui, ó. Boa. Dá licença aí, que eu vou passar, hein? Pra não te atropelar, hein? Com licença. Só não me atropela. Toma cuidado. Uou. Beleza. Passamos. Legal. Ok. E aí, como é que você tá, Akira? Tô bem. Bom, depois daquele dia lá, eu fiquei refletindo um pouco. Depois que você foi embora e me deixou pra lá. Ah, é, né? A gente tinha saído pra explorar a Cidade Proibida. É. Mas é que eu vim pra cá, porque eu aproveitei que você tava dando uma explorada, e a gente tava meio separado, pra procurar essa fazenda, porque os meus espiões tinham dito que era um local perfeito pra gente montar uma base. E como eu disse pra você, um local muito grande não é um local muito seguro, porque a gente nunca vai conseguir cuidar totalmente da área, né? Concordo contigo. E eu tô vendo aqui que você conseguiu tudo o que você queria, até um posto de observação ali. É? Você viu? Já subiu? É? Dá pra usar como possível? Já subiu nele? Não, ainda não. Bom, eu tento evitar alturas assim, porque se você cair daí de cima, Akira, não vai ser muito legal. Tá, calma. Eu nunca fiz curso de alpinismo, mas não parece que tá difícil. A gente andou em cima daquela ponte. Caraca. Aí, ó, vai cair, Akira, senão eu tô conseguindo subir direito. Calma, palhaço. Pronto. E aí, o que tem de bom? Coruja. A vista aqui é linda, você devia experimentar. Calma que eu tô subindo. Ai, começou a chover? Começou a chover? Ih, rapaz. Acho que a gente entrou no outono. A gente tava no inverno agora há pouco, mas aparentemente a poeira... Ei, ei. Ah, legal. Vai dar pra ver muita coisa agora, né? Começou a chover. Ai, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Mas olha só, a vista aqui era bonita, pelo menos dá pra ver bastante coisa. Não, é bem legal. É. O mais incrível é que a gente tá em cima de um local alto enquanto está chovendo. A gente tá louco pra tomar um raio na cabeça, né? Ai, é verdade. Mas... Ai, velho, desce. Mas, Coruja, então agora a gente tem um lugar pra ficar. A gente tem armamento, a gente tem uma fazenda, alimento, a gente vai ter pra sempre. É o local perfeito. Caraca, o Jack, é verdade. Ele não veio com você? Não, ele não tava conosco, você não lembra? Mas você... Verdade, ele tinha ido embora da mansão. Mas pra onde ele foi, que eu não sei. Boa pergunta. Pode entrar aqui? Ah, claro. Me caça, sucaça. Olha só. Ah, eu falei a mesma coisa pra você quando você foi visitar a minha casa lá. É, pois é. Você viu que a gente tem até um Pocotó, um Alazão. Olha lá que bonitinho. A gente só precisa de uma cela. Se bem que a gente pode achar por aí, né? Tem várias celas por aí. Pois é, bem mais econômico, não gastar gasolina, né? Banheiro, que legal! É, bem grande aqui, Akira. Sem contar que tem uma área muito boa pra fazer plantação. Tem um estábulo pra gente colocar os cavalos. Tem um celeiro pra gente reproduzir os animais. Ou seja, comida infinita, munição infinita, já que a gente tá do lado do posto militar. Cara, aqui é perfeito. Basicamente, a gente só tem que dar uma cercadinha, construir alguns arames farpados e pronto. Só isso mesmo. Cara, tem quartos, tem tudo. Que perfeito, Coruja. Caramba, que achado. E aí, gostou? Isso vai ser excelente. Eu achei incrível. Ah, sabia que você ia gostar. Mas, ó, presta atenção. Tem algumas informações das vozes da nossa cabeça, ou então da nossa galera, ou espiões. Ah, o que que tá acontecendo? Fala pra mim. Bom, aparentemente a atividade esses dias está bem fraquinha, mas ouvi falar sobre alguma coisa em relação a roubo de veículo. O quê? Ué, mas a gente não... Ué. Não os nossos, mas você pode se lembrar que o Cole tinha uma moto. Ah, eu lembro da moto do Cole. Lembro dela. Exatamente. Ela ficava... Ué, que susto! Achei que tinha alguém ali, era um espantalho. Calma aqui, você tá numa fazenda, né? Lógico que vai ter espantalho. Sei lá, é que depois da entidade eu nunca mais consigo confiar em nada. É como se alguma coisa me perseguisse. Ah, verdade. Eu nunca mais ouvi falar nessa tal entidade aí. É, devia ser fruto da minha cabeça. Eu tava ficando maluco, lembra, naquela época. Eu tava mais maluco do que o normal. É, você tava doidinho, birutinha. Tá, mas me fala mais um pouco aí sobre esse roubo de carro, esse roubo da moto. Pois é. Pelo que eu entendo, até onde estão me falando, o Cole nunca confiou na gente. Ah, isso é verdade. Então ele também tá supondo que nós tentamos roubar a moto dele. Olha só que legal. Mas a gente... Como que a gente vai roubar a moto dele? Ele viria a gente chegando, né? Exatamente. O problema disso é que... O roubo foi na calada da noite. E foi silencioso. Só que... Ah... Quem seria a pessoa que consegue deixar uma moto silenciosa, senhor? Exatamente. Não, peraí. Não precisa nem deduzir, né? É óbvio que foi o Jack. Ele sumiu da mansão e do nada a moto do Cole é roubada. Ah, pelo amor de Deus, né? Que foi o Jack. Óbvio. Agora que você falou isso, parece até mais óbvio, né? E ele sabia. Ele é um mecânico. Ele sabia onde a moto do Cole tava. E ele ficava tão frufru com aquela moto. Olha, eu não tô aqui na moto do Cole. Lembra quando a gente foi lá? Ah, eu vou fazer vários upgrades nela. Ele falava como se fosse dele. Pois é. Pois é. É, na verdade ele pega todos os veículos achando que é dele. Ele tem meio que esse negócio com carros. Olha só. Em falar nisso, a gente deixou uma van lá na base militar. E as nossas munições também estão lá, né? Quer tentar pegar? A gente pode fazer isso agora. Aproveitar que tá chovendo, a gente vai rapidão e vai. Ah, vamos fazer isso. Porque eu quero deixar nossa base organizada. E eu tenho que te mostrar uma coisa que é muito legal. A gente tem uma passagem secreta aqui. O quê? É, é sério. Aqui na fazenda? Aham. Vai primeiro na base militar, depois eu te mostro. É muito legal. Tudo bem. Ih, parou de chover. Que bom. Ah, isso é bom, né? Perfeito. Vai ter que quebrar ali, coruja. É... Você não quer deixar essa van aqui? Quer ir andando... Ei! Voltou a chover? O quê? Que merda é essa? Acho que a poeira fez muitas mudanças mesmo, hein? Caraca, eu tava falando disso ontem sobre essas tais tempestades nucleares. Porque as bombas acabaram com o clima. Você viu que maluquice? Ali tá sem chuva e aqui tá com chuva. Que negócio doido. Eu acho que devem ser furos também na camada da atmosfera. Sei lá como é que funciona. O efeito estufa não faz muito sobre isso. É, tá tudo muito maluco. Muito, mas muito maluco. Exato. Ó, aqui... Ah, ah! Aqui não tá chovendo. Eu não tô falando pra você? É, pois é. O clima tá uma loucura. Mas pelo menos eu prefiro assim. Sem chuva, quentinho, tranquilo. É, aqui tá bem mais suave. O que que você tava falando antes de tudo isso? De a gente vir pra cá mesmo? Ahn... Sobre a base? Exato. Passagem secreta. Ah, sim. É. Na verdade não é uma passagem secreta. Eu quero transformar aquilo em uma passagem secreta, na verdade. Já que é uma... Uma sala secreta. Esse é o nome. Certo. E você quer fazer uma sala secreta pra guardar os nossos mantimentos, eu suponho. Isso! Exatamente. Seria perfeito. Boa. Eu acho que ninguém sabe daquela sala, né? Eu acho. Bom, só eu e você. Isso é excelente. É maravilhoso, na verdade. E tipo assim, eu tava pensando em uma coisa. Se a gente tem uma sala secreta e aquela fazenda, eu acho que ela é bem conhecida aqui na cidade, porque é a única fazenda que tá aqui no interior, assim, dentro realmente da cidade, bem próxima à cidade, a gente poderia usar aquela sala secreta pra fazer uma passagem secreta ligando o outro lado da cidade, se caso alguma coisa acontecesse. E depois daquela montanha teria o quê? Teria aquela mansão zona que a gente viu? Cara, eu não sei o que tem depois da montanha. É que, na verdade, a passagem secreta não tá na montanha. Tá em outro lugar. Espera, vem cá. Vamos ver o mapa. A gente, às vezes, consegue descobrir onde é que vai dar o outro lado pra gente fazer uma passagem direta. Mas tem como ver a fazenda com esse mapa aí? O mapa gigante aqui? Eu não lembro de cabeça, eu preciso dar uma olhada. Deixa eu ver. Ah, não tem. Ele acaba no viaduto. Pera aí. O viaduto, ele tá aqui, então a fazenda... Ah, não tem nem como ver aqui. A fazenda tá lá do outro lado. E a mansão também. É, infelizmente. A gente precisava de mais mapas pra gente ir grudando eles até formar o... A cidade inteira. É isso que a gente precisava. O mapa bonde. É, seria legal. Tá, vamos pegar logo a banha e vamos voltar pra lá, vai. Tá. Onde que ela tá mesmo? Tá lá nos hangares, né? Tá no hangar, né? Exato. Espero que tenha combustível ainda. Nossa, a verdade. Não tem combustível. Ah, que droga. Pera, deixa eu ver se... Você tem o galão aí? Eu lembro de ter enchi... É, isso aí. Consegui encher enquanto a gente tava nessas viagens doidas aí. Ah, então tá bem tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Coruja. É, ela tá vazia. A gente pode levar... O que é essa placa aqui? A gente pode levar isso com o outro. E isso aqui também. Eu vou guardar na mochila. Leva tudo. Leva tudo, porque a gente tem que deixar tudo na fazenda e tudo organizado. Exato. E agora que esse mecânico aí tá roubando... Meu Deus do céu, eu consegui uma Eagle. O quê? Olha isso. Eu tô com uma Eagle. Caralho, que errado. Tô enchendo aqui, hein. Espero que dê tempo e espero que chegue até lá, porque eu tô zerando o nosso estoque de combustível. É, mas a gente sabe onde buscar, né? É verdade. Vai, pode levar dessa vez. Mas ok. Tá, o baú tá ali? Tá, perfeito. Eles estão com as munições, né? O baú tá com munição, né? Nossa, tem bastante coisa aqui. Tem. E coisas inúteis também, como máscara de Creeper, mas ok. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada. É, a gente pode tentar pegar mais coisa, mas o importante é a gente deixar ela protegida na nossa base. Caraca, tem muita coisa aqui. Tem até tala aqui, tá vendo só? Muito bom. Perfeito. Vamos levar isso lá pra fazenda. Vem cá comigo. Beleza. Ok. Tchau, casa! Como eu tava dizendo pra você, senhor Akira... Tá acontecendo. Melhor ir logo. Aham. Ah, é verdade. Tá. Esse tal do Jack, ele parecia tão confiável. Eu não achei que ele ia acabar roubando a moto do Cole. Que virada de cartas mesmo, porque no começo o louco era eu que falava com cabeças e eu era o mais desconfiável. É, pois é. Agora, aparentemente... Opa, deixa eu abrir ali. Agora, aparentemente, o mais desconfiável é o Jack. É, então... É, mas a gente não pode simplesmente dizer que foi o Jack. É só uma teoria. Tá. Entendi. Aproveita que a gente... Beleza. Vem logo, vem logo, zumbis, zumbis, zumbis! Avança! Ok. É aqui, tá. Ai, caraca, tá lotado. Ai, merda. Meu Deus do céu! E agora? Deixa a van aqui fora rapidinho e a gente entra correndo. Vai, vambora. Tá, tá. Vou deixar aqui, vou deixar aqui. Perfeito. Rápido, rápido, rápido. Caruja! Ai, caraca, eu não vi ele! Droga! Ai, caraca, caraca, caraca! Ai! Sai daí, sai daí, Akira! Eu tô tentando! Ai! Meu Deus do céu! Ai, vamos voltar. Pra casa, rápido. Filhas da mãe. Ai, caramba. Que lugar horrível. Tá, pelo menos a gente trouxe a van. Exato. Nossa, meu, eu tô arregaçado agora. Ah, deixa eu ver. Eu tenho uma seringa de sangue. Seringa de sangue? Ajuda pra fazer transfusão, quer ver? É que na verdade eu acho que eu abri meu pé. Você tem uma tala? Tá melhor? É, eu tô melhor mesmo, ajudou. Ajuda sim. Caraca. Obrigado, Akira. Nada. Tá legal. Tá. Eu vou te mostrar aqui a passagem secreta, vem comigo. Certo. Passagem secreta? Se você ficar falando desse jeito, não vai ser tão secreta, né, amigão? É, a gente vai ter que mostrar do mesmo jeito, Akira. Vem comigo. Espera. Tive a sensação de ter visto alguma coisa, mas acho que foi paranoia da minha cabeça. Como assim? Uou! Sei lá. Ei, você sabe que com essas teias de aranha a gente consegue fazer bastante vontade. Ai, infectados, infectados, infectados. Ai, caraca. Fica aí. Pega a arma já. Tá tranquilo. Não, não. Eu já fechei as portas. Tá legal. Olha só, Akira. Eu sei que é meio óbvio. É porque tem uma alavanca aqui, mas a gente pode tirar ela depois. Ah! Mas legal, né? Uou! É, eu sei que é meio clichê, porque é uma estante de livros, né, mas é muito louco. Olha isso. É um bunker? Caramba! É um bunker ultra power mega blaster secreto. É até o banheiro. Não, isso aqui é muito legal. Tipo assim, é incrível, de verdade. Espera. Isso aqui vai dar no esgoto ou não, né? Bom, tomara que não, né? É, eu acho que é. Eu acho que é um tipo de esgoto, mas eu acho que é bem seguro. Vou botar uma... Uh! Mais coisinhas pra cá. Que legal! Pois é, aqui é incrível. É perfeito. Dá pra gente fazer tudo que a gente quiser aqui e ninguém vai desconfiar de nada. Pois é. Isso é maravilhoso, né? Só tem que marcar exatamente o lugar da alavanca, porque aí a gente quebra ela e ninguém vai saber. Ah, é aqui, né? É. É isso aí. Beleza, quebra aí. Tá, legal. Agora a gente tem a chave. Ok, Akira. Eu vou entrar na casa aqui pra gente ficar mais seguro, porque tá vindo zumbis. É, e tá chovendo, não é legal. Sem contar que tá de noite. Ah, que tristeza. Muitas coisas aconteceram. Que viradas, né? Que viradas. Muita coisa acontecendo nesses últimos dias. Pois é, o Jack simplesmente sumiu e agora estão desconfiando dele de roubo. Na verdade a gente tá desconfiando, né? É, mas é óbvio que foi ele que roubou, não é? É, eu creio que sim. Ele sumiu do nada da mansão, um local tão bom pra lutear esse tipo de coisa. Tinha muita coisa pra ver ainda. Bom, mas a gente tem começado a decidir como que a gente vai cercar esse local. Eu dei uma olhada aqui, Akira, e tem como a gente cercar isso com aqueles aremos farpados, sabe? De colocar em cima de muro. Sei, sei, sei. Mas onde é que a gente arranja isso? A gente consegue fazer isso com ferro, na verdade. Ah, legal. Olha só, coruja. Tem um peixinho assado aí, se você quiser. Tava assando ali. Ah, muito bom. Caraca, obrigado, Akira. Eu tenho com medo aqui já, mas obrigado do mesmo jeito. É sempre bom um pouco mais. Tá, vamos fazer isso daí então. Deixa eu ver como é que tá agora a noite. Você tem ferro aí? Porque a gente poderia começar a cercar já. Tá, pera aí. Vamos entrar então e começar a preparar as coisas. Já tem umas barrinhas aqui, olha só. Se a gente quiser usar. Ah, é bom também. É muito bom. Eu tenho algumas munições aqui. Eu vi que você conseguiu uma P90 lá na base militar. Pega pra você. Consegui. Eu tenho um pente de M107. Você tem? M107. Não, não. Talvez eu tenha lá na... Lá na... Qual é o nome? Na van. É, pode até ter. Então, lá a gente tem bastante arma lá no baú. Aham. É porque eu tenho as munições, só que eu não tenho ferro. E a gente precisava usar essas munições, né? Pra não ficar simplesmente jogando tudo fora. Olha, eu tenho pente de Glock. Eu acho que você tem Glock, né? E eu tenho tinto de Glock também. Pra deixá-la bonitona. Legal. Beleza. Eu deixei bastante coisa lá na base militar ainda no meu quarto, provavelmente. É, a gente deixou algumas coisinhas pra trás. Mas depois a gente busca, não tem problema. Tá. Beleza. Aqui, ó. Pega pra você. O pente de P90. Tá legal. Pente de P90 é sempre muito bom. E agora a gente só precisa de ferro pra gente começar a cercar a fazenda, Kira. Só isso. Certo. O ferro é a parte mais fácil. Vamos tentar pegar algumas coisas aqui. Cadê? Na verdade, é que eu tenho todos os meus pentes, eles estão cheios. Senão eu tentava desmontar o boom. Por que desmontar os pentes? É, então. Isso que eu tô falando pra você. Se a gente fosse desmontar essas munições pra conseguir ferro, seria desperdício, né? Exato. E aí é meio ruim pra gente, né? Ai, ai, Kira! Pelo amor de Deus! Corre aqui! O que foi? Tem alguma coisa lá em cima! Cadê você? Tem alguma coisa lá em cima! Eu vi alguém espionando a gente! Eu vi alguém espionando a gente! Aonde você tá, Kira? Aqui, no quarto, no quarto, no quarto! Calma! Eu tô bem na casa! Mano, eu vi alguma coisa ali, eu juro por Deus que eu vi! Segundo andar? Cadê você? Que merda é essa? Cadê? Aonde? Cara, eu vi uma cabeça ali, um capacete com olhos vermelhos, eu juro por Deus! Vamos lá fora, pera aí! É um negócio macabro mesmo, eu não tô zoando! Coruja, eu já vi coisas assim e eu era louco, para de inventar! Não, 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 foi loucura, eu não posso estar tendo miragens, né? Tipo, eu não posso estar, como se diz quando a pessoa começa a ver coisas, é... Esquizofrênico? É, eu não posso estar esquizofrênico! Eu vi de verdade! Eu acho que eu vi também! Cadê? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tem alguma coisa ali! Tem alguma coisa ali! Aonde? Velho, eu sei que tem! Eu tô vendo! Peraí, 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 peraí! Calma aí! Cara, eu vi! Espera! Espera mais um pouco, cadê? Eu não tô vendo, porque tá chovendo! Oi! Foi você? É, fui eu que atirei! Cara, eu vi, cara! Meu Deus! Eu também vi, tinha olhos vermelhos, não tinha? Tinha, mas só deu para ver o capacete! Cuidado! Que merda! O problema é que tá de noite, tá lotado de infectado, não tem como ficar vendo! E tá chovendo ainda! Droga, velho! Cara! Que merda era essa? Eu não sei, mas eu vou dar um sinal de aviso para ele! Binóculo, binóculo! Tem binóculo? Tenho! Cadê você? Eu tô aqui! Pega aí, para você dar uma olhada! Tá, pega a minha picareta aqui, fazendo favor! Boa! Eu vou tentar subir lá em cima do... Do tanque de sementes aqui! De grãos! Tá bom! Ele deixou algum recado, alguma coisa? Peraí, por quê? É isso aí que você tinha visto aquele dia? Aquele tal... O tal homem de preto? Na verdade, tá meio diferente, coruja! Não tem nada a ver com o que eu tinha visto inicialmente! Aqui não tá chovendo, coruja! Vem pra cá! É, eu tô vendo daqui de cima, na verdade! Mano, eu só vi o capacete vermelho! E não tem mais nada! E você achando que esse lugar era seguro, né? Akira, toma cuidado, pelo amor de Deus! Calma! Tá tudo bem! Que merda que era essa? Será que foi uma alucinação? Peraí! Ele fugiu! Ele tá do outro lado! Ele tá do outro lado, Akira! Sai da fazenda! Do outro lado onde? Vai pra base militar agora! Ai, onde é que você tá? Eu tô aqui descendo o tanque de grãos! Tá! Eu tenho certeza que ele foi pro outro lado! Pra onde? Vem comigo! Pra onde? Vem comigo! Tá, tô indo! Tá amanhecendo! É bom que eles pegam ele! Cara, eu vi que tinha um bloco de madeira... É... É meio que... Em cima da... Da muralha! O quê? Eu vi que tinha um bloco de madeira em cima da muralha! Você não pode estar falando sério! É, cara! Alguém passou por ali! Ah! Tá, vambora! Cadê ele? Que merda era essa? Sério! Isso tá me cheirando o Johnny, tá? Isso tá me cheirando muito o Johnny! Então agora você ouviu também! Não falei! Não falei! Ele passou por aqui! O quê? Ou foi a gente isso? Isso não foi a gente! É verdade! Tá vendo? Deixou rastros! Que droga de chuva, velho! Ali! Tem mais ali! Tem mais rastros! É verdade! Mas... Quem é esse cara? Parou de chover! Que fia da mãe! Excelente! Nossa, muito melhor! Ai, eu quebrei minha perna! Que legal! Tá, mudança de planos! A gente tem que vigiar o perímetro! Depois a gente cerca a nossa base! Você tem alguma tala aí? Alguma coisa? Ih, caraca! Eu tô sem tala nenhuma! É isso aqui que ele fez, né? Eu acho que sim, né? Mas... Cara! Bom, então aparentemente eu não tava tão maluco desse jeito! Se você também viu... Bom, eu creio que não, né? Porque aquilo foi muito real! De olhos vermelhos? Eu não lembro se essa criatura tinha olhos vermelhos! Mas você sabe que também os nossos espiões fazem as notícias correrem rápido! Você tá dizendo que essa pessoa mudou de visual? Não! Estou dizendo que alguém pode pegar essa lenda que eu... Que eu meio que inventei pra usar contra a gente! Como assim você inventou? Você inventou toda aquela historinha de... Eu não inventei, mas eu tava... Não! O fato de eu ter visto aquela figura... As pessoas podem dizer por aí... E o cara pode usar a favor, entendeu? Ah, tá! Eu acho que eu tô te entendendo! Aguenta se aproveitando disso! Pra falar, esse cara tá maluco! Vou acreditar! Simplesmente é o homem de preto do início! Eu não sei! Mas, Coruja, se... Eu... Eu passei a acreditar! Que aquilo era só uma miragem! Era só uma loucura! É, mas agora a gente sabe que não, né? E ele tá por aqui! Ele não pode ter ido muito longe! O que você quer fazer, então? Eu queria procurar esse filho da mãe! Eu acho que é o Johnny! Isso cheira, Johnny! Deixa, Coruja! Não, eu não vou deixar isso pra lá! Porque até agora tá com essa ideia de... Montar uma comunidade saudável... Enquanto tem gente nos espiando! Mas... Isso foi tudo que causou aquele desconforto no começo! Não é saudável fazer isso de novo! Ah, cara! De verdade! Sei lá! Eles tão me incomodando muito, 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 muito! Eu imagino! E eu entendo por que você tá incomodado! Ele apareceu aqui, merda! Aqui, ó! Que droga! Justo na nossa nova base! Eu sei, Coruja, que é desconfortável! Mas também ficar indo atrás desse negócio não vai melhorar em nada! Que merda, velho! Espera um pouco! Vamos ver o que acontece! Eu tô bem aqui, só que não tem nada de mais! Então? Qual é o veredito? Que? Eu tô ficando louco, mas você viu também, né? É! Bom, eu não sou louco! Eu só tava solitário! Mas o jeito que vocês faziam, parecia que eu era retardado mesmo! Não! Agora a gente sabe que você não é retardado! Ah, que bom! Não que a gente desconfiaria que fosse! Ah! Você não acha... Espera aí! O quê? Quando aquele homem de preto, ele apareceu pra você, ele te deixou uma carta, não te deixou? Deixou! Você pegou alguma coisa quando passou lá embaixo? Não! Por isso que eu tava na dúvida! Será que... Será que ele deixou alguma coisa? Não faço a menor ideia! Será que ele deixou uma carta aqui? Alguma coisa? Eu não vi nada! Não, acho que não! Não? Não! Não tem nada aqui? Que pena! Eu vim aqui em cima e não tem nada? Cara, que susto! De verdade! Eu tava tão avoado que do nada eu vi aquilo! Eu achei muito bizarro! Eu vi dois pontinhos vermelhos em cima da muralha! Na hora que eu fui ver! Um capacete bizarro de sei lá o quê! Parecia um negócio de arco inimigo, sabe? Ele podia ter matado a gente e a gente nem ia ver! Não! Ali ele tava com a visão basicamente completa do meu corpo! Exato! Será que ficar na fazenda é uma boa ideia, Coruja? É... Eu não sei, mas que essa informação vazou, vazou! Já sabem que eu tô aqui! Que a gente tá aqui, né? Já sabem que a gente tá aí! Exatamente! Tô aqui, chega aí! Tá, calma aí! Deixa eu... Tô o seu binóculo! Pode pegar os peixes pra você! Eu já tenho carne! Tá! Eu peguei algumas... Eu peguei algumas grades ali pra eles tentarem prender esse lugar! Tô! Pega aí! Deixa eu trazer o nosso... Ai! Caraca! Ele não passa! Tá! Tem que quebrar! Cadê o seu machado? Pronto! Perfeito! Você monta aqui pra mim? Aqui, aqui! Pera! Pera! Deixa eu primeiro botar a van aí dentro! Eu coloco pra você! Calma aí! Perfeito! Tá! E... Se for o Johnny ou uma pessoa desconhecida, por que eles estão nos vigiando? Ou ele... Sei lá! Não sei se são várias pessoas! Pode ser alguma coisa sobre aquele culto que o Jack disse! Lembra disso? Bom, Coruja, mas o Killdozer, ele não é uma coisa relevante nessa história, eu acho! Não era Killdozer o nome do bicho que o Jack tinha falado? Ah! Aquele tal culto! Aquela bandeira vermelha chama Killdozer! É! Era Killdozer! Sério? Salvador! Exato! Nossa, que brega! Ah! Cada um, cada um, né? Tá! E aí, Coruja? O que seria melhor? A gente fica nessa base? A gente não fica nessa base? Não, não, não! A gente vai ficar aqui! Seja quem for, eu acho que ele tava tentando nos amedrontar, algo do tipo! Bom, ele meio que conseguiu, né? Vamos ser sinceros! Que merda, mano! Que merda! Calma, Coruja! Vai dar tudo certo, cara! Vê se você encontra alguma coisa aí, sei lá! Eu tô vendo aqui! Não parece ter muita coisa, não! Toma cuidado, hein! É, exato! Eu tô vendo que essa muralha vai ajudar bastante a gente, mas... O que dizia naquela sua carta mesmo? Até hoje eu não sei! Falaram que era código Morse! Algum dos meus espiões disseram, oi, saiba que eu existo! Algo assim! Mas... Tá, então é alguém querendo chamar atenção! Isso é óbvio, né? Exato! Mas ele deixou carta? Ele deixou alguma coisa? Não, não tem nada aqui! Eu acho que não! A não ser que você tenha pego! Vê aí com você! Você que chegou perto! Não cheguei! Não peguei! Tá! Então ele só apareceu, né? É! Ok! Coruja! O que foi? Tem baús aqui? Dentro do celeiro? Por quê? Não sei, talvez ele tenha entrado aqui! Vamos dar uma olhada, peraí! Como é que a gente sobe ali, hein? Dá uma olhada aí! Eu vou dar uma olhada na casa! Talvez quando a gente saiu ele entrou na casa! Será? É, vai saber! Esse cara é maluco! Eu acho que você tá ficando maluco agora, Coruja! Não, porque agora que eu vi, eu tô encucado de verdade! Tem alguém querendo nos caçar! Ainda mais com aquela... Meu Deus, você botou fogo dentro do armário de casa? Por que você fez isso? Eu não botei fogo dentro do armário de casa! Ah, eu acho que eu botei, mas ele era um defumador! Por isso que os peixes ficaram prontos! Bom, eu tô escavando aqui pra ver em cima dessa ponte! Pra ver o que possível tem aqui dentro! Tá, fica de olho aí! Deixa eu ver se botou alguma coisa aqui! Nada aqui! Nada aqui! Aqui em cima também não tem nada, Coruja! E nada aqui! Tá, não tem nenhuma mensagem! Bom, eu suponho que não! Tá, minha comida acabou! Tô exatamente em cima de onde ele tava e não aconteceu nada! Não tem absolutamente nada! Bom, Akira! Pois não! Agora a gente já sabe que tem alguém nos vigiando! Pelo menos isso! Que droga, né? Ué, não é muito legal, né? Eu não gosto disso, mas... Como será? Eu vou deixar de ficar esperto! Ele pulou a muralha, ele veio pro cima... É, eu entendi qual é a sua lógica de ser o Johnny! O bunker dele era próximo daqui! Pois é, é disso que eu tô falando! E a visão aqui do prédio é muito privilegiada! Dá pra ver toda a fazenda! É verdade! Olha só, agora que não tá chovendo, a gente também pode dar uma olhada no que a gente consegue enxergar! Peraí, será que aquela base é de alguém e a gente... Quando a gente entrou lá, a pessoa ficou... Pirada com a gente e seguiu... Os nossos passos? Eu não sei não, coruja! Sei lá, velho! Eu não vou ficar criando teoria! Olha, é... Vem cá! Eu preciso de um pouco de comida e a gente tem que começar a cercar aqui! Tá! Ainda mais agora, né? O que você quer fazer? Tá, então vamos primeiro relaxar, recolher os recursos... E aí a gente vê o que a gente faz! Tá legal! Beleza? O que a gente faz agora, em primeiro momento? Vamos pegar ferro, né? É, a gente precisa de alguns cuidados aqui, né? Tá, ok! Mas a gente pode fazer isso! Primeiro a gente tem que acalmar! Espera um pouco! Você tá muito desesperado! Então vamos acalmar primeiro! Vou tentar me... Eu não tô conseguindo nem falar direito, tô gaguejando muito! Exato! Entra na casa, respira, e aí a gente faz alguma coisa! Ok, família! O Aquilo foi descansar... E eu vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês, porque a gente aproveita pra conversar... E pra gente pegar os nossos materiais, né? Ferro e outros itens! E eu descobri que aqui na frente tem uma mina, logo aqui na esquerda! Que eu não sabia! Vamos aproveitar e pegar os nossos itens lá! Deixa eu ver se eu tô com a picareta... Não! Tá, eu acho que lá dentro deve ter alguma coisa pra gente utilizar! Quer ver? Olha só! Tá bem aqui! Perfeito! Lá na frente! Eu tava dando uma olhada aqui na frente... É uma mina muito, mas muito grande! Então aqui a gente vai conseguir bastante ferro! Olha o tamanho disso aqui! Sarraca só, família! Tem ouro, tem baús aqui também, ó! Opa! Tem uma armadilha aqui! Eu acho que é uma armadilha, né? Bom, não aconteceu nada! Tá, então tá tranquilo! Ih, rapaz! Tem infectado aqui dentro! Tá de sacanagem! Tá! Deixa eu olhar aqui! É, só tem balde, lanterna... Ó, aqui tem mais um baúzinho... Mais lanterna e balde... E olha a profundidade disso aqui! É gigantesco, cara! Ó, tem uns infectados aqui, hein? Toma cuidado! Calma aí! Chega mais perto! Chega mais perto pra você ver! Se não tomou um... Ai, 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 ai! Não, 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 não! Ai! Cara, por que a gente sempre toma um pau do pequenininho? Que merda, velho! Deixa eu ver isso aqui... Dinamite? Peraí, isso aqui explode? A gente consegue explodir isso aqui? Deixa eu ver... Ok? Não aconteceu nada, né? Tá bom! Tá? Perfeito! Bom, espiões, recapitulando... Agora eu tô muito preocupado... Ainda mais com aquela entidade que apareceu do nada... Que lá foi muito bizarro... Não foi nada legal... Porque... Isso só faz eu desconfiar de todo mundo... Eu não posso confiar em ninguém além do Akira... Porque o Akira era o único que tava comigo... Então, obviamente, ele não foi... O Jack sumiu do nada... Então... Ou ele é aquela entidade... Ou ele roubou a... A moto do Cole... Ou pode ser até os dois... Né? Eu não sei... Eu não conheço ele direito... Cara, e agora fica tudo muito complicado... Porque... Ai, caraca, preciso subir aqui... Por que tem zumbi vindo? Ai, merda... Sai! 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 Caraca! Que merda, vi... Tô ficando muito machucado... Acho que essa mineração não vai valer a pena... Deixa eu dar uma olhada aqui... Não tem como a gente passar... Não, não tem... O problema é que eu só tô ouvindo ouro aqui... Não tem ferro... Não tem nada... A gente já olhou... Tô achando que aqui não é um bom lugar... Ó, tem um boa aqui, hein... Ah, tem uma massa dourada ali... Calma aí que eu vou tentar pegar ela... Porque eu tô muito machucado... Pra ver se ela me cura... Ok... Deixa eu pegar ela aqui certinho... É, ela não me curou, mas... Ah, não! Tá me curando sim! Tá, legal, legal, legal... Muito bom! Eu só precisava mesmo de uma picareta, né... Mas pelo jeito a gente não vai encontrar... Que droga... Deixa eu ver se a gente tem aqui no colete... Não, não tem... Tá... Deixa eu tentar subir pela água aqui... Pra ver se tem alguma coisa aqui em cima... Vamos ver... E... Olha só... Tem um baúzinho ali... Peraí... O que a gente tem aqui? Nossa, uma picareta! Perfeito! Tá, é disso que a gente precisa... Na verdade, eu acho que nessa altura aqui... A gente já consegue encontrar ferro, né, galera? Vamos dar uma olhada... Pelo menos a gente pega pedra... A gente faz mais picareta de pedra... Porque o que a gente precisa mesmo... É ferro! E muito ferro! E eu vou aproveitar até pegar esses blocos aqui... Eu não vou jogar eles fora... Porque... A gente vai utilizar eles pra tirar a cerca... E substituir por esses blocos, né? A gente vai fazer realmente uma parede... Lá na fazenda... Porque a gente vai ficar muito mais protegido... Tá... O que eu só vou pedir pra vocês é o seguinte, gente... Tenham uma olhada... E tentem descobrir... Que merda é essa de espião? Que entidade... Bizarra é essa de capacete de olhos vermelhos? Porque... Pra mim... Isso é uma afronta! Ainda mais na situação que a gente tá... Tentando criar uma comunidade... É... Honesta e... Uma comunidade que se ajude... O pessoal fica nos espiando... Tá de sacanagem! Isso é muita filha da mãezice! Sério mesmo! Como é que eu vou confiar no pessoal desse jeito? É impossível! Mas vamos esquecer isso aí por enquanto... Vamos focar no nosso? Eu acho que aqui não vai ter ferro... Eu vou ter que descer mesmo... E tentar procurar... Mais baixo! Ok! Tem como a gente descer aqui? Tem, mas tem muito infectado! Deixa eu ver nessa parte aqui... Deixa eu colocar... A lanterna pra gente não ficar no escuro... Porque não é legal... Mas eu acho que não vai ter ferro aqui não, hein, gente? Isso aqui tem mais cara de mineração de ouro do que de ferro... Só tem ouro ali? Tá, a gente tá aqui na... Naquela parte que a gente tentou entrar e a gente não conseguiu... Tá... Vamos ver se a gente acha alguma coisa... Se a gente achar diamante ainda tá legal... Porque a gente consegue meio que evoluir o nosso motor... O motor da van pra diamante... E ele vai ficar muito mais rápido... Tá, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui...